Oi gente, tudo bem? Marlon Roosevelt por aqui e hoje eu quero mostrar pra vocês essa interface de áudio da Fifine. É o AmpliGaming Gaming Mixer. Olha só, veio bem embalada, viu gente? Garantiu a integridade da caixa. A gente percebe que não tem nenhum amassadinho, tá? Veio legal. Gostei, gostei da embalagem. Bom, aqui nós temos a interface. Primeiro tem um manual muito bem feito, muito completo, que te explica várias situações relacionadas a essa interface de áudio. Veja só. É claro que tá em inglês, né? Mas facilita porque tem muita informação aqui, tem desenhos. Por exemplo, quando você nota aqui, ó, que ela é adequada pra gravar em Android, que você pode usar também no iPhone. Enfim, através dos desenhos aqui você consegue entender muito sobre essa interface de áudio, né? É... bem legal, bem completo esse manual, viu? Muito bem feito. Tá aqui o manualzinho dela, tá? Acompanha também, tem mais uma etiquetinha aqui, com um QR Code, pra você entrar no site ali e tal. Tá aqui inclusive o site da Fifine Microphone.com, certo? Além disso, alguns cabos acompanham também essa interface. Eu tô abrindo agora a caixa, viu gente? Eu nem liguei ela ainda, eu não faço a mínima ideia da qualidade dessa interface de áudio. A gente vai fazer isso junto. Bom, aqui nós temos um cabo... Deixa eu... vamos abrir lá, vamos lá. Um cabo forte, resistente, gostei do cabo, hein? Que uma ponta é tipo C... Certo? E a outra USB tipo A. Esse aqui deve ter o quê? Uns 3 metros? Um cabo legal, bacana, gostei. E ainda nós temos... Mais um cabo? É isso? Mais um... O que que é esse aqui, cara? Vamos ver. Ah, tá. Olha que legal. Esse aqui, pra você conectar no celular, né? E esse pra você conectar na interface de áudio. Legal, gostei. Normalmente a gente tem que comprar esse aqui, né? Já acompanha com ela. Tem um protetorzinho aqui, tá? Certo? A interface, tem mais alguma coisa aqui? Não? É só isso. Então vamos lá. Deixa eu fechar a caixinha aqui. Deixar ela de lado. Pra gente mostrar, a princípio, as primeiras impressões mesmo, né? Do que é esse ampli-game aqui. É claro que eu vou colocar ele pra funcionar depois e a gente vai conhecer um pouquinho mais. Bom, mais perto aqui. Vamos lá. 48 volts. É sinal que tem phantom power, né? Ou seja, vai funcionar microfones condensers. Microfone de estúdio. Legal, gostei. Vamos começar pela parte traseira? Vamos lá. Bom, a saída de OTG. OTG e computador. Ou seja, você pode conectar ela direto no seu aparelho celular. Ok? Além disso, nós temos aqui uma saída de linha. Certo? Que também você pode conectar no seu aparelho celular. Acompanhe até o cabo pra isso, né? Saída de fone de ouvido. Entrada de linha. Ou seja, você pode jogar uma música, um playback, enfim, qualquer coisa do seu celular para a interface de áudio, né? E ainda tem mais a saída de headset. Que é o... Aquele microfonezinho que tem no fone, né? Legal. E aqui você tem, portanto, uma entrada. Essa entrada é aquela entrada combo, né? Ou seja, entra P10 e entra XLR. Se for um microfone condenser, você coloca a chavezinha pra cá, condenser, se for dinâmico, pra lá. Certo? Uma recomendação que eu quero trazer aqui. Mesmo se você for utilizar um microfone dinâmico, utilize o cabo aqui XLR, tá? A qualidade vai ser muito melhor do que você conectar um P10 aqui. A construção é em plástico, né? É um plástico resistente, né? Ela é bem construída. Aqui na frente, então, nós temos 48 volts. Provavelmente apertou aqui e ele estará liberando ali o Phantom Power para o seu microfone, né? Aqui, nós temos, do lado direito, uma espécie de botão de efeitos, né? Tem o efeito ali masculino, feminino, robô. O que mais aqui? Monstro, voz de monstro, voz de bebê. Enfim, depois a gente vai ver isso aqui na prática, viu, gente? E esses botões, pelo que eu olhei aqui antes de chegar para a minha interface, você pode estar configurando esses botões para soltar efeitos, carimbar efeitos aí. Então, como são quatro botões, você configura cada botão desse para que solte um efeito. É isso. Aqui a gente tem, então, os comandos, que é o comando do microfone, tá? Vai aumentar e diminuir o microfone. E tem um botão para mutar esse microfone. Aí nós temos aqui também a entrada, né? O comando para você comandar a entrada aqui, o Line In. Colocou alguma coisa aqui na interface de áudio, vai comandar aqui e pode mutar também. Além disso, tem esse aqui do fone, fone de ouvido, tá? A altura do fone de ouvido. E ainda nós temos esse aqui comando a saída, né? Isso aqui provavelmente para você enviar para o monitor. Inclusive, eu vou ligar ele no monitor. É a saída. Saída você pode jogar para o monitor ou pode enviar isso aqui para o seu aparelho celular também e controlar o volume que isso aqui estará entrando no seu aparelho celular, tá? Aqui, ó, do lado esquerdo. Eu não testei ainda, viu gente? Eu quero testar com vocês aqui. Mas, pelo que eu vi antes, olhei, dei uma olhada nessa interface e tal para pesquisar, conhecer um pouquinho. Isso aqui é aquele efeito que afina a voz. Esqueci o nome agora. Caramba! Ah, não. Vou procurar aqui. Vou procurar aqui. Como é que é o nome do efeito que afina a voz? Quer ver? Vamos colocar aqui. Carambola. Vamos lá. Quer ver que eu vou lembrar quando eu estiver procurando, né? Vamos colocar aqui, então. Afina a voz. Como que eu posso esquecer isso, não é? Cadê? Deixa eu ver. Ai, ai. Não é vocoder, não. Software que afina a voz. Caramba! Ainda bem que... Ainda bem que... Auto-tune, caramba! Auto-tune! É isso! Ai, ai. Bom. Então, isso aqui é uma espécie de auto-tune. Inclusive, tem o tom ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Tem o tom que você vai colocar o auto-tune em funcionar. Caramba! Como é que esquece, né? Então, gente, ó. Essa é uma interface de áudio, então. Recomendações. Não faço a mínima ideia. De verdade. Eu quero colocar ela em prática. Porque se... Colocar ela pra funcionar. Porque se tiver uma qualidade legal, de entrada, de som, né? Se o som entrar legal aqui e for pro computador de uma maneira legal, eu vou recomendar você pra usar nas gravações. Você que é... Que é locutora aí e tal, e queira... Queira ter uma... Uma interfacezinha, né? Com esses comandinhos aqui e tal. Vou te recomendar pra isso. Mas tem que ter qualidade, né? Eu quero ver como é que ela vai soltar esse som aqui. Como é que é o pré dela ao enviar pro computador. Eu sei que isso aqui é recomendado pra galera também que joga. Você vai criar aqui uns efeitoszinhos e tal. E tem ali as vozes que já são pré-programadas. Ah, essa luzinha agora que eu lembrei. Isso aqui ela regula a cor, tá? Porque tem um sistema de RGB aqui e você regula a cor da interface, né? E... Por isso que tem essa proposta gamer na parada, né? Então eu primeiro quero ouvir o som pra ver Para o que é que eu vou te recomendar essa interface de áudio aqui. Tá bom? Então a Fifine faz produtos legais. Os microfones da Fifine estão fazendo sucesso aí. Principalmente a linha USB. E agora os caras lançaram isso aqui. Que a gente vai conhecer o áudio dela. Certo, gente? Um abraço pra você. Eu volto em outro vídeo. Aí sim, pra mostrar o funcionamento dessa queridona aqui. Sucesso pra você. Volto já.